Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Suco! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! Hoje eu vou fazer uma visita lá na casa da abelha rainha E eu não consigo falar muito bem com ela Até porque ela não tem telefone, não tem whatsapp, não tem nada O único jeito é eu ir lá na colmeia dela e ver se ela tá lá e tentar conversar com ela É isso que eu vou fazer hoje Tá, deixa eu ver o melhor jeito de eu ir pra lá Como ela mora um pouco longe, o melhor jeito é eu ir de quadriciclo, isso mesmo Vou no meu quadriciclo Deixa eu pegar ele aqui na minha garagem Aqui, aqui está ele Ai, ai, vamos de quadriciclo porque é o melhor jeito, né? Porque ela mora um pouco longe, né? A colmeia fica um pouco longe daqui Ai, ai, tá bom, vamos lá Vamos lá fazer uma visita pra ela E... Ahn... Deixa aqui o quadriciclo virado E eu não sei como vai ser a reação dela Porque a abelha rainha nunca foi no quadriciclo, não No McDonald's Nenhuma vez, eu acho, né? Então, acho que vai ser até um pouco estranho Porque ela só come comidas com mel Acho que ela vai ficar se perguntando se tem hambúrguer de mel lá Ai, ai, vamos ver como vai ser isso Deixa eu chamar ela aqui Ai, ai... Abelha rainha Abelha rainha Abre aqui a porta Sou eu, Rafael Abre a porta aqui pra mim, abelha rainha Oi Oi, abelha rainha Sim, sim Ahn... Quanto tempo que a gente não se vê, não é mesmo? É verdade Você se esqueceu de mim Não, não, abelha rainha Que isso Eu nunca me esqueci de você Ai, ai... Eu só estava um pouco ocupado com as coisas do meu canal no YouTube Mas, fora isso, está tudo bem E com você, como anda o trabalho aqui na colmeia? Ah, está tudo certo, como sempre, né? As abelhas sempre me ajudando A propósito, você quer entrar? Ah, é claro, pode ser E a gente conversa melhor aí dentro Entra, entra Tá, tá Ai, ai, caramba A colmeia continua muito linda E as abelhas continuam te ajudando bastante? Sim, elas sempre me ajudam, né? É, e essa cachoeira de mel aqui nunca para, né? Sempre tem bastante mel aqui Que você e as outras abelhas produzem Isso mesmo Aqui não pode parar, né? Sim Falando nisso Toda aquele... Aquelas comidas com mel que você me deu Eu comi tudo Já acabou tudo, abelha rainha Eu comi aquele sanduíche Olha, tem mais Tem mais? Ah, eu na verdade queria te fazer uma outra proposta hoje Abelha rainha Da última vez que eu vim aqui Você me deu um monte de comida com mel E eu comi a comida que você come E produz aqui na colmeia Porém, dessa vez eu queria te levar Num lugar diferente, abelha rainha Eu acho que você não conhece É uma hamburguerinha Uma loja de hambúrguer Chamada McDonald's Você já ouviu falar? McDonald's? Sim Eu nunca ouvi falar É... Até porque eu não saio muito daqui, né? Sim, sim É... Foi o que eu imaginei Por isso, eu acho que você vai gostar Lá vende bastante lanche legal Só que tem uma diferença Das comidas que você come aqui na colmeia Uau É... Nenhuma dos hambúrgueres que vende lá tem mel Como não tem mel? Abelha rainha A gente não tem costume de fazer as comidas com mel Igual você faz aqui na colmeia Geralmente a gente... Mas o mel é tão gostoso Ah, eu também gosto muito de mel Mas geralmente a gente só come as comidas normais mesmo Sabe? Com carne e pão e hambúrguer e molho E essas coisas A gente não come muito com mel Ah, mas deve ser bom também, né? Sim, sim Eu acho que você vai gostar Eu adoro Olha, o meu lanche preferido de lá É o Big Mac com batata frita Caramba, tem um nome diferente Batata frita É... Inclusive eu acho que a gente pode até Comprar e trazer um pouco pra cá E tentar colocar mel pra ver se fica gostoso O que você acha? Nossa, você é muito inteligente É uma boa ideia Hum, tá bom E... Ah, você nunca sai aqui, né? Ah, você se quiser Pode até conhecer a minha casa O que você acha? Nossa, você vai me levar na sua casa? Sim, eu posso te levar lá Ah, que ótimo, que ótimo Então, olha, vamos lá? Vamos, a gente vai agora? Sim Ah, só que você tem que dar ordem Para as outras abelhas operárias Para elas continuarem comandando a colmeia, né? Enquanto você estiver fora Sim, elas sempre ficam Mas eu vou falar para elas, tá bom? Tá bom, tá bom Abelhas amigas Vocês têm que continuar o trabalho Tudo bem? Isso mesmo Elas falaram que sim Tá bom, então Vamos lá, abelha rainha Vamos lá E... Olha Você já andou em algum veículo Alguma vez na vida? Não, né? Eu tenho asas Eu vou Ah, é verdade Olha, como eu não vou Eu vou te levar para andar No meu quadriciclo Olha, você sobe aqui atrás Tá vendo? Nossa, ele é bonito É Parece com você, né? Comigo? Você me acha bonito? Sim Só que você é mais bonito Ah, obrigada Abelha rainha Se eu fico Contrangido Não fica Não fica É verdade Você... O que é que eu senti aqui? Isso, isso Aí mesmo Aí atrás E aí eu vou subir aqui na frente E vou dirigindo Se segura aí, abelha rainha Se segura Tudo bem Mas olha Vai devagar, tá bom? Porque eu não tenho muito costume De andar nessas coisas Ah, mas você voa, abelha rainha Eu tenho certeza que quando você voa Você vai bem mais rápido que isso Sim, mas eu vou E eu sei pra onde eu vou E aqui eu não sei, né? Ah, tá Olha, abelha rainha Essa daqui é a minha casa A gente já chegou Eu moro até aqui bem pertinho Nossa Você é quase o meu vizinho Sim, sim Eu moro até perto Desce daí que eu vou te mostrar aqui Como é a minha casa Olha Aqui é a minha garagem Onde eu guardo meu quadriciclo Dá uma olhada Fica bem aqui, ó Nossa Que bonito Tem tantas cores É verdade, é verdade O que é isso? Isso é um baú Onde eu deixo guardado algumas Peças E isso é uma estante Abelha rainha Você nunca viu essas coisas antes? Não E essas coisas aqui dentro Dessa caixa? São refrigerantes Isso tudo é refrigerante Você nunca tomou refrigerante na vida? Eu não Eu só sei o que é mel Na verdade, né? Ah, é verdade, abelha rainha Tudo isso é novo pra você agora, né? Sim, é novo Tá E isso daqui é o que? Ah Olha Isso aqui é uma churrasqueira Onde a gente coloca carne Pra poder assar os hambúrgueres A gente vai fazer Os hambúrgueres McDonald's aqui? Não, não, não A gente já vai comprar pronto E aí Vai só comer A gente não vai precisar fazer nada É aqui que vende os hambúrgueres? Não Aqui é a minha casa, abelha rainha Olha Você não tá vendo ali naquela Ali em cima Naquela foto? Aquele sou eu Nossa Você é bonitão, hein? E essa coisa branca? O que é? É uma campainha Faz um barulho Sim, olha Quando você quiser vir Ai, que legal Não, pera Para de fazer esse barulho Pera, abelha rainha Para ficar fazendo isso Olha É quando você quiser Não, abelha rainha Para de fazer barulho com isso Olha Quando você quiser vir me visitar E aí Eu te ver em casa É só você tocar ela Que eu vou vir, entendeu? E aqui que você faz o teu trabalho Lá do canal Que você me voltou Sim, é aqui que eu gravo Todos os vídeos do meu canal Faço as edições Faço tudo por aqui Abelha rainha Será que eu poderia mexer? Eu acho melhor não Que você não sabe muito bem Aí você pode acabar Estravendo alguma coisa Não, pera, abelha rainha Calma Não, não É melhor É só ver mesmo Abelha rainha Vem cá Você tem mais coisas Para conhecer Que bonito que é isso Isso aí é um notebook Ó, abelha rainha Vem cá Você tem outras coisas Para conhecer, olha Nossa, você tem um avião aqui Que avião, abelha rainha Isso aqui é a minha câmera gravadora Ai, ai Onde é que você está vendo avião aqui? Mas aqui tem uma asa Não, isso não é uma asa, abelha rainha Isso aqui é o visor da câmera Onde eu consigo ver o que está sendo gravado Não tem nada a ver com asa Ai, ai Eu achei que era um avião Não, não, não Vem pra cá Aqui é a minha cozinha Onde eu cozinho as coisas Para mim comer e tudo mais Isso daqui é o que? Uma pedra? Não, isso aqui é para mim passar a roupa Quando elas estão amassadas Aí eu passo a roupa aqui Aí isso são as cozinhas Tudo mais Oh, abelha rainha Olha, eu não sei você Mas eu já estou com fome Isso daqui é o que? Isso aqui são as garrafas Quando a gente quer tomar refrigerante Ou algo do tipo Olha, vem cá Vem cá para você conhecer o meu quarto Vem logo Vem logo Vem aqui, ó Vem aqui, ó Esse aqui é o meu quarto Onde fica a minha cama Meu guarda-roupa Nossa É aqui que eu durmo Você está aqui? Pode, pode sentar na minha cama Não tem problema, abelha rainha Você é muito bem-vinda aqui Você logo deitou nela, abelha rainha Me deu um pouco de sono Não Que um pouco de sono, abelha rainha? Levanta daí A gente tem que ir lá No McDonald's, lembra? Ah, é verdade Você disse que está com fome? Sim, por isso Eu acho que é melhor A gente ir logo para lá Porque eu já estou morrendo de fome Mas o que é essa coisa aqui Pegando fogo? Isso aqui é o aquecedor Quando está muito frio Aí eu ligo isso Para poder o quarto ficar quentinho Lá na colmeia Fica muito frio de noite? Não, né? As abelhas não deixam ficar frio Ah, entendi Bom, abelha rainha Essa foi a minha casa Espero que você tenha gostado dela Sim, gostei Agora você vai me levar para casa? Não, agora a gente vai comer Um hambúrguer no McDonald's Igual eu te falei, lembra? Então vamos É perto? É pertinho, olha É só a gente vir para cá E fica bem ali Bem ali Agora a gente vira para cá Ai, ai, abelha rainha Eu achei que você Pelo menos conhecia O McDonald's Mas você falou para mim Que nem conhece, né? Não, eu não sei o que é isso Olha, é bem Essa loja é bonita Isso, é essa aqui que a gente vai Olha, é aqui o McDonald's Está vendo? Caramba, é bem grande, né? Sim, deixa eu colocar aqui O quadriciclo Pronto, deixa ele estacionadinho aí Pode descer, abelha rainha Esse aqui é o McDonald's Onde vende os melhores hambúrgueres da cidade Olha, vem aqui, ó Vamos lá, vamos lá Olha, o vendedor já está ali Aí a gente pode escolher, olha A gente pode comer aqui Sentados nas cadeiras Ou então pode levar para casa E comer em casa O que você preferir, abelha rainha A gente pode levar para casa Aí a gente testa se com mel Fica bom É verdade, é verdade Vem, olha Vamos fazer os pedidos Oi, seu vendedor, tudo bem? Seu vendedor Olá Você pode me dizer o cardápio? Que a minha amiga Ela nunca veio no McDonald's É a primeira vez Sim? Tá, olha Abelha Rainha Aqui tem, ó Um hambúrguer chamado McLunch Feliz Tem o Quarteirão com Queijo Cheddar McMelt McTicken E o Big Mac E eles tem também Batata Frita Refrigerante Nuggets Milk Shake Um Sundae Que é tipo um sorvete E uma salada O que você vai querer? Vou querer tudo Não, abelha rainha Não, não pode ser tudo Tudo é muito caro Então pode ser o Feliz Feliz McLunch Feliz? Isso Tá, tá bom, tá bom Olha, então moço Me dá um McLunch Feliz E um Big Mac Olha, me dá também, moço Duas batatas fritas Me dá dois refrigerantes E você vai experimentar O Milk Shake Pode ser Abelha rainha Ui, pode Desculpa Cuidado Tudo bem Toma Olha Toma aqui, ó Esse aqui é o seu McLunch Feliz A sua batata O seu refrigerante E o seu Milk Shake Tudo aí, abelha rainha Nossa Esse hambúrguer É muito bonito Como assim? E essa batata então? Tá muito cheirosa Isso daqui é o que? É refrigerante Posso beber pra saber o gosto? Pode, pode beber Nossa, tem um gosto de mel com alguma coisa meio... Como assim mel? É doce, né? É, é doce mesmo É porque tem muito açúcar, mas não é mel não É açúcar que eles colocam no refrigerante, abelha rainha E essa coisa aqui é o que? É um Milk Shake É tipo um sorvete de bebê De bebê? É um neném? Não, não, não De bebê, assim Igual você bebeu assim De bebê, assim Ah, vou beber pra saber Esse é mais doce É, esse daí é sorvete mais doce ainda Ai, ai Eu acho que esse é o meu preferido É o seu preferido Você gostou? Sim, gostei muito Muito obrigada pelo dia aqui no McDonald's De nada, abelha rainha É, sempre que você quiser eu posso te trazer aqui Tudo bem, eu vou querer sempre Tá bom, tá bom Espero que você tenha gostado, tá bom? Tá bom, eu gostei muito Ai, ai, tá bom E agora, o que a gente faz? Você já quer ir embora? Sim, eu tô um pouco cansada E as abelhas não podem ficar sempre sozinhas Ah, tem certeza que você não quer comer os lanches aqui sentados? Senão eles vão esfriar Não, a gente precisa ir embora mesmo Ai, tá bom Então, já quer ir agora? Sim, já tô indo Tá, então vamos lá Ai, ai, vamos lá E a gente tem que chegar logo lá, né? Na colmeia Porque as abelhas não podem ficar solitárias, né? Isso, elas não podem Tá bom, vamos lá, vamos lá Vamos lá porque E a gente tem que chegar logo Porque senão o lanche pode acabar esfriando E aí, quando ele fica gelado Não fica tão gostoso Sabia, abelha rainha? Não fica Mas escuta A gente pode parar aqui rapidinho? Aqui? É, aqui mesmo A gente já tá chegando na colmeia Olha, eu vou parar aqui Pronto, pronto Já parei aqui Já chegamos, abelha rainha Fui até que bem rápido Eu preciso te contar uma coisa O que coisa? Eu tô muito apaixonada por você Como assim, apaixonada? O que houve? Você é a pessoa mais legal do mundo Você me mostrou a sua casa Me deu lanches diferentes E vai me dar um beijinho Como assim, abelha rainha? Tá, pera Calma, calma Olha, eu fiz tudo isso como amigo Só pra você conhecer Lembra quando eu vim aqui Você também me mostrou o mel E todas as outras coisas? Foi só isso aí Eu retribuí, entendeu? Tudo bem, mas eu tô apaixonada E agora? Não, mas não Não pode ficar apaixonada não Porque eu já tenho namorada E a gente é só amigo Não, ela nem existe mais Não, existe sim Não, não, não Abelha rainha Não, não Beijo não Abelha rainha Sai, socorro